Nesse podcast, gente, apesar de não ter nome, o objetivo dele tá bem claro, tá? A gente quer mostrar pra vocês que é possível navegar com confiança no trabalho, ter confiança na hora de falar inglês e, com isso, alcançar o próximo passo da carreira. Então, é pra isso que a gente tá aqui. Hoje, a Maria Clara vai dar um monte de dicas, eu vou perguntar algumas coisas pra ela, algumas curiosidades. Pra quem não conhece a gente, eu sou professora de inglês há 15 anos, nunca morei fora. E a Maria Clara é uma profissional do mercado que alcançou uma posição global, uma posição gerencial no Canadá, ela tá no Canadá e eu no Brasil nesse momento. Então, a Maria Clara traz pra gente toda a experiência dela vivendo o inglês no dia a dia, trabalhando com o inglês e também usando o inglês como uma ferramenta a seu favor, e não uma ferramenta que bloqueasse ou que fosse um impedimento pra qualquer coisa, pra qualquer sonho almejado profissionalmente. Então, bora começar, MC. Então, a Maria Clara vai dar uma ferramenta que bloqueasse ou que fosse um impedimento pra qualquer coisa. Obrigado.